Oi, eu sou o Crazy1007, e o meu maior sonho é me tornar um mestre Pokémon. E hoje começa a minha jornada aqui no mundo do Pixelmon. E seja bem-vindo ao Pokécrias, uma série com vários Youtubers. Tá, agora é a vez do homem. Se liga, ó. 1, 2, 3 e sorte. 1, 2, 3 e sorte? Eu peguei o Zorua. Zorua, eu tenho mais sorte até agora, velho. Que queira você, o Homem-Aranha? Então bora lá, rapaziada. Eu vou pegar meu kit inicial com Ash. Ele me dá 6 Pokébola, uma Backpack, pão, um celular. E as regras. Então bora lá ler esse livrinho. Seja bem-vindo ao Pokécrias. Essa é uma série livre. Você pode roubar, trollar e zoar os outros participantes. Mas tem algumas regras. Regras. Não tirar o inicial do time. Proibido o uso de Ender Chester. Impossível usar comandos. Ninguém tem permissão. E também tem o objetivo da série. Para finalizar a série, você precisa derrotar o Red. Para desafiar o Red, você tem que vencer a Elite Four. Para desafiar a Elite Four, você precisa vencer a Liga. E para participar da Liga Pokémon, você precisa conseguir a insígnia de todos os participantes. Então, boa sorte. Cada participante vai ser líder de um ginásio. O meu ginásio é o do tipo lutador, que é meu tipo favorito. Então, para eu conseguir outras insígnias, eu tenho que sair derrotando todos os participantes. E para eles conseguirem a minha insígnia, eles têm que me derrotar. Então, para isso, o uso de estratégias é bem importante. Eu comecei bem e mal ao mesmo tempo. Até porque meu Pokémon inicial é o Zorua. Mas o Zorua é bem difícil de evoluir. Vamos ver a nature do meu Pokémon. É tímido. Ele diminuiu o ataque e aumenta o speed. Isso é muito bom, porque o meu Pokémon quase sempre vai atacar primeiro. O esquema vai ser eu farmar com os Pokémon mais fracos. Tipo esse Ratatá. Eu acho que eu vou perder a luta por Ratatá. É, eu não tive sorte. O esquema vai ser eu derrotar esse Magikarp level 9. Porque Magikarp até o level 16 não ataque. Então, vai ser uma luta fácil de ganhar. Pronto, ganhei. Vamos desafiar esse Ratatá. Tá, essa batalha eu posso ganhar. Vamos lá, ataca primeiro. Zorua, boa! E eu perdi level ainda. Tá, desse jeito eu posso acabar ficando mais forte. Mas eu também tenho 6 Pokébolas. Mas eu posso vir aqui nesse bioma chamado Extreme Hills. Que é um bioma muito bom. E pegar um Pokémon mais forte pra ajudar na minha jornada. Oh, esse daqui é uma Starly, não? Level 10. Pode ser interessante se eu pegar. Mas eu acho que ainda não é a hora. Opa, achei uma Poké Loot. Esse daqui pode me dar algo. Oh, pegar uma Pokébola diferente. Dive Ball. A Dive Ball, ela é uma Pokébola que me ajuda a pegar Pokémons aquáticos. Então, se eu estiver debaixo da água e usar a Dive Ball, eu tenho mais chance de pegar esse Pokémon. Então, eu vou guardar ela. Esse daqui é uma Chomp. Pode ser um Pokémon interessante de eu pegar. Então, vamos lá. Vai. Nossa, que ignorante. Caraca, eu peguei! Eu peguei de primeiro, né? Nossa, eu não botava fé. Caraca, eu peguei de primeira. Vamos ver ele aqui. Olha, que bonitinho. Vamos ver a nature dele. Oh, Bold. Puts, um Pokémon do tipo lutador que perde ataque não é tão bom, né? Mas talvez pra farmar ele seja útil, já que ele é level 26. Nossa, um só. Agora que eu tenho um Pokémon level 26, eu tenho uma ideia. Agora que eu tenho um Pokémon level alto, que tal eu desafiar os meus amigos pra conseguir algumas Pokébolas? E a primeira vítima já tá ali na frente. Vou lá falar com ele. Opa, Drancão. Opa, como você tá? Mano, como é que você me achou, véi? Bom, correndo pelo mapa. Eu dou muito longe, véi. É, um pouco. Mas eu posso te fazer um desafio? Hum. Vamos fazer uma batalha Pokémon valendo Pokébolas? Eu não tenho nenhuma Pokébola, mano. E eu te ganho. Você não tem nenhuma Pokébola? É. Já foi tudo tentando capturar esse carinha aqui, ó. Ah, pode crer. Você quer fazer a batalha? Vamos lá. Então vai. Joga aí. Nossa, você tá com quantos Pokémon? Não vai? Caraca, vai. Tá, joguei o meu. Cara, você tá aí três Pokémon, velho. Eu vou apanhar muito. Pior que acho que nem pá. Eu acho que sim, mano. Beleza. É que eu escolhi um Pokémon bom. Mano, eu não faço a mínima ideia de como usa esse daqui, mano. Cara, ele é muito forte, só sei disso. Tô com medo. Ai. Puta. Ai, Drankão. Nossa, olha o seu Pokémon, velho. Tá, tem que atacar primeiro. Nem dá dano, tadinho. Ah. Caraca, Drankão. Consegui vencer, cara. Mano, mas eu acho que eu venceria se eu usasse certo, tá ligado? Mano, eu posso depois te ajudar, você ficar forte. Pode ser. Pode ser, então? Bom, Drank. Agora, tem como você dar uma saída rapidinho, porque, tipo, eu plantei minhas paradas aqui, tá ligado? E tem uns Pokémon que eu já avistei que tá aqui do perto aí, e não quero que ninguém fique de usado grande. Cara, você tá me expulsando? Não, 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 não. Não entenda por isso. Estou apenas fazendo um convite pra você se retirar. Tá bom, tá bom, não, tá bom. Tô indo embora, cara. Não, mas o que você ia mostrar pra mim? Fala aí, pô. Nada, não. Eu só queria, tipo, depois falar pra você me dar duas Pokébolas que eu tô precisando. Ah, demorou. Quando nascer aqui eu dou. Pode ser? Beleza. Brigadão. Qualquer coisa, é só você chamar que eu te ajudo também, beleza? Fechou. Falou. Bom, a primeira batalha foi um sucesso. Eu vi que eu acertei muito na escolha do meu Pokémon. Pra mandar real, nem eu esperava que ele seria tão forte assim. Cara, o bom é que pra farmar tá ótimo. Os Pokémon me atacam, eu jogo Machomp e acabo com os Pokémon usando Machomp. Olha isso, é muito bom. Oh, ali tem outro Zorua. Olha que bonitinho, esse é o normal. Tem muita diferença, né? Bom, mas eu acho que eu vou continuar farmando e ficando mais forte. Bom, rapaziada, eu tava farmando e acabou acontecendo duas coisas. Primeiro que o meu Machomp evoluiu pra Machoque. Ele virou bem bombado, tipo, ele fez o projetinho e agora tá shapeado. E o segundo é que eu achei essa casa aqui. Bruninho e Goten. Será que tem alguma coisa pra eu pegar? Ah, isso aqui vai ser muito bom. Super vara de pesca. Eu vou pegar essas coisas pra fazer Pokébola. Ai, tem uma geladeira com nada, tem umas máquinas. Caraca, eles tão bem evoluídos aqui já, hein? Mas eu consegui fazer algumas Pokébolas com isso. Bom, é só quatro Pokébolas, mas ajuda. O esquema vai ser eu achar outro participante pra conseguir desafiar pra pegar Pokébola. No servidor tem só o Kahn, eu vou atrás dele. Cara, eu já tô vendo o Nickzinho ali. Ah, é o Kahn! Nem queria achar ele, papai, nem queria. Opa, salve, Kahn. Opa, Crazy. Calma aí, tem um Pokémon aqui, eu vou tentar pegar ele. O Avatar? É. É, tem muito por aqui, pra ser sincero, viu? Então, é, eu vim pra esse bioma porque eu sei que aqui tem Pokémon bom, só que... Tá, eu acho que ele não vai ficar não, eu tenho... Ah, ele tá difícil de Pokébolas, viu? Eles não gostam muito, não. É, eu tenho poucas. Cã, ele realmente não gosta de Pokébolas, cara. Ele não é muito fã, mano. Eu já te falei, acabei de falar. Se eu fosse você, eu nem deitava, mano. É sério? É, mano, eu já tentei vários. Foi? Foi, não? Ah, eu achei que ia. Agora vai. Vai, mais uma, mais uma, vai. Ele quer, ele quer agora. Vai! Não foi. Não, mas ele tá querendo, cara. Ele tá querendo mais ou menos, pelo que eu vi. Ele tá até recusando a Pokébola. Nossa, caramba. Quer ver ele vir? Vai ser desse jeito, cara. Do jeito bom ou do jeito ruim. Bom... Será que tem uma chomp? É, eu tenho, mas eu acho que eu... Nossa, ele não toma nada de dano. Ah, não, o Zoru. Tá, aconteceu alguma coisa. Beleza. É, eu já avisei, ele não vai querer vir. Não, ele vai vir, cara. Ele vai vir, porque, tipo... Eu tô com medo, mas eu vou dar esse ataque aqui, que ele vai sobreviver. Não deu muito certo, não. É, cara. Não deu muito certo, não. Tá, mas foi perfeito encontrar você aqui. Cara, vamos fazer uma batalha valendo duas Pokébolas? Tem que pensar, mano. Por quê? Eu tenho duas Pokébolas e você tem um Pokémon mais forte que o meu. Você não tem duas Pokébolas? Não. Ah, então vamos só batalhar e... Por batalhar, que eu quero testar meu Pokémon. Então tá bom. Se for batalhar por batalhar, pode ser. Tá. Uuuh... Oba, inicial contra inicial, mas no meu inicial não tem nem ataque, cara. Sério? Não, tipo, ele tem ataque, mas é só um e não dá nada de dano. Aí, ó, falei? Eu tenho esse aqui, ó. Ah, eles não pegam, tipo, Dark? Esse é. Nossa, esse é. É porque é específico, né? É, então não vai pegar no tipo Dark mesmo. Já o meu, só tem esse ataquezinho que, tipo... Bem, deixa eu testar esse ataque que eu não disse que ele tá dando até agora. Teste aí, que eu vou tomar agora. Deixa eu ver. Mano, que esse ataque funciona, porque ele é elétrico, né? Então se eu for... Não, não funcionou. Droga, então vou tirar ele do meu time depois. Nossa! Ô, o seu Pokémon é muito forte, cara. É, ele é, mano. Mano, esse aqui. Pode ser sincero. Esse aqui vai ser o mais forte da série. Você acha? Eu acho. Mas se liga nesse aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é o aso do meu time. É, ele é legal. Ele é legal, ele é legal. O Machop é muito forte, né? O Machop daqui a mim virou Machop. É, mas ele vai virar já, já. Eu acho que ele vira no level 30, se eu não me engano. 30, é. É, eu tô no 28, mas... É, esse aqui só evolui 46. Nossa! Ô, o meu Zorua também demora. Eu acho que é no 40. O seu não é pra felicidade? O Zorua? Não. Felicidade é o Riolo. Aqui, se eu não me engano, ele precisa estar feliz também, mas... Ah, não sei. O Riolo precisa estar no level certo e estar feliz. É, verdade. Mas eu não sei não, Khan. Mas, Khan, obrigado pela batalha. Eu sei que agora você tá perto do Spawn. E é isso, eu só queria até ser meu Pokémon mesmo. Se você quiser, pode ser a casa perto do Spawn. Todo mundo vai fazer. Pode mesmo? Aham, aqui é a minha casa. Beleza, você vai ver então o Homem-Aranha gigante subindo aí. Meu Deus. É nóis. Cara, eu tô forte. Mas não muito, então eu preciso ficar mais forte ainda.